Pescaria de traíra no inverno. Será que sai peixe? Fica até o final do vídeo que você vai ver se sai ou não sai. E vai ter dica bônus, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nigiri Fishing. Eu sou o Fabiano Yamada e hoje eu trago para vocês uma pescaria de traíra em pleno inverno. Muito frio, água gelada e, é claro, aquelas dicas muito importantes. Para você somar na sua pescaria. O pesqueiro escolhido foi o pesqueiro Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Pesqueiro limpo, organizado e eu fiquei muito empolgado de tirar alguma traíra de lá. E se você se interessa por vídeos assim, te convido a se inscrever aqui no meu canal. E ficar a par de todo o conteúdo relacionado à pescaria. E se você já é inscrito, deixa um like, deixa um comentário para ajudar a fortalecer sempre a ideia do canal. O meu setup usado para essa pescaria foi Vara 816 Libras Ishidai, Carretilha Genki e Multifilamento 9X. Todos da marca Dyson. Quem me acompanha no canal já sabe que eu fiz dois vídeos sobre este material. Vou deixar até aqui no card para que vocês deem uma olhada. E realmente eu estou amando pescar com esses produtos. E para você que se interessou em adquirir qualquer um desses produtos que eu citei, todos estão à venda na NACOPESCA.COM. Usando o meu cupom UNIGIRICINCO, você ganha o desconto cortesia e acaba ajudando o canal a crescer. Vamos para o vídeo e lembrando, no final tem uma dica bônus para você. É, só na traíra. Pega assim o pechinho? Pega. Perdi uma lá e outra aqui agora. Mas aí foi essa hora. Nossa, pô. Muito frio esses dias, né? Semana que vem vai vir uma friaca. Semana que vem está previsto, mais um frio aí. O tiozinho que estava ali atrás e falou assim, Caraca, eu vim aqui pescar. Minha mulher acabou de cair e quebrou o braço. Estou mal preocupado agora com a louça que eu vou ter que lavar a cara daqui para frente. Todas as traíras estão aqui, ó. Todas. Eu vou tentar pegar uma, hein? Vamos ver se eu consigo, hein? Estou todo daqui. Ai, caralho. Como é que foi, hein? Caraca. Porra. Olha o tamanho da lapa, gente. Olha o tamanho. Xê. Essa foi. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Aê, Ricardo. Aê, Ricardo. Olha que bichona, hein? Olha que bichona, hein? Escapou, velho. Escapou, velho. Acredito, velho. Escapou, Ricardo. Perdi. Ah. Oh, caraca, meu cac... Quase que arranquei a boca do peixe agora. Elas não estão mordendo. Olha só, hein? Ricardo, oh, caraca. Pelo menos uma, mano. Pelo menos uma. Caraca. Caraca. É isso aqui? Pode ser. Suicede. Unicede do almo. É uma unha. Unha, né? Dá pra tirar na mão? Foi. Foi. E aí, ó. Show de bola. Pelo menos uma saiu hoje, hein, gente? Caraca, mano. Rapaz. Que dureza. Que dureza. Que dureza. Tem que ser as pequenininhas, né? Porque as grandes não estão tendo coragem. É, então. Aê, sim. Aê, sim. Uh, uh, uh. Aê, galera, consegui. 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 Olha só. E não, hein, tio. Esse tá bem fisgado, hein? Olha só. Que coisa linda. Show. Bubble Warming. Um zol lastreado. Isso é a luz. Bacana. E vou ver. Devolver, devolver, devolver. Bye, bye. Caraca. Caraca, o que que é isso aqui, velho? Putz grilo. Agora tem que trabalhar. Esquisito, tá, hein? É diferente. Nossa, que 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 é isso aqui, Ricardo? Que troço feio do caramba isso aqui. Aí, ó. Se liga. Pegou na lateral ainda. Olha só. Um bagre. Pego pela perna ainda. Não é maria. Ixi, mano. Calma lá. Diferente também aí, ó. Vamos ver se ele vai andar até o lago aqui. Vamos lá, meu filho. Olha só o esporão dele aqui, ó, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Olha. Afiadíssimo. Cê é louco. Eu vou dar uma dica agora, de quem quiser usar o sistema no-sinker. Ou seja, sem chumbo, sem nada, sem chumbo bullet. Apenas o peso do anzol offset com a isca. Então, é a coisa mais simples, ó. Eu coloquei o meu snapzinho, o offset e isquei a isca. Porém, o trabalho dela, tem como estamos no meio do inverno, né? Tem que ser bem, bem, bem lento, né? Esperar, descer, aí dá dois toques. Espera, descer, dá um toque. E assim por diante. Só esperando aqui. Quando você sentir que o peixe morder, não puxa logo de cara. Você tem que deixar ele ajeitar na boca. Faz assim, conta um, dois, três e puxa. Não tenta puxar na hora, senão você vai tirar. Muitas vezes ele pode morder no tail, né, da isca. É importante vocês deixarem um pouquinho mais tempo ele na boca do peixe, ok? Tem um laguinho aqui vazio, com a água bem, bem limpinha. E eu vou mostrar pra vocês como que a swing shed trabalha na montagem no sinker. Então, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A gente vem trazendo ela, ó. Cai devagar. Dou uns toques de ponta de var. Ele desce devagar, bem devagarinho. E sobe devagar também, ó. Geralmente na caída da isca que o peixe pega. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui fica também a dica pra quem quer aprender a iscar. Isca soft, no offset. Estou aqui com uma ceia Kraken, da ceia Luris. Então, tem a cabeça aqui da isca. E as costas da isca aqui, onde tem essa fenda. Então, o anzol ele teria que ficar desta forma aqui. Correto? Desta forma aqui. Então, o que que eu faço? Isco pela cabeça da isca. Vou até a cabeça do anzol. Giro o anzol pra cima, né. Pra deixar ele já quase na posição aqui, ó. Meço aonde o anzol vai, ó. Nesse segundo buraco. Faço o furo no segundo buraco aqui. E prontinho. Já temos a isca escada aqui. Pronta pra trabalhar. Agora eu vou usar o sistema No Sinker de novo. Sem peso nenhum. Vou aproveitar o peso dessa isca pra ver o que que dá. Bom, aqui vai mais uma dica pra você, pessoal. Hoje nós estamos em pleno inverno, né. A água está super gelada. A cor da água é uma cor um pouquinho turva, né, desse lago que eu tô tentando, que eu consegui pescar a traíra. E, novamente, né, quem assiste, me acompanha no canal, sabe que eu dei essa dica nos vídeos anteriores aí. A gente pensa que a gente tem que escolher a cor da isca, soft, né, uma cor que dê contraste. Então, a primeira coisa que a gente pensa, vou colocar uma isca branca, uma isca clara. Eu também pensaria assim. Porém, hoje, de novamente, a única isca que tá batendo, a cor, né, a única cor que tá batendo aqui, são cores escuras. Mesmo com a água turva. É gozado, né, porque a gente pensa que o peixe não consegue enxergar, mas muito pelo contrário. Ele consegue sim. Não sei se é pela vibração também, né, mas ele consegue ter mais, vamos dizer assim, segurança pra atacar essas iscas mais escuras. Então, fica a dica aí. Não experimente só apenas uma cor de isca, né. É bom sempre ter uma variedade de cores de isca na caixa pra que você possa experimentar todas elas. Como vocês puderam ver, eu e o Ricardo, da Anaco Pesca, ficamos exatamente nove horas no pesqueiro. E aos poucos, elas foram dando as caras. Porém, um fato muito curioso chamou a atenção da gente. Num canto dos lagos ali, os peixes começaram a se concentrar. Tinha traíra, tinha tilápia, pintado, enfim. Parece que todo mundo foi lá pegar sol. Você colocava a isca na boca das traíras e eram traíras grandes, grandes, muito grandes. Você colocava a isca na boca delas, elas nem ligavam. Isso é mais uma prova que o frio faz com que os animais ficam muito inertes, né, muito assim, paradões ali, sem querer saber de nada. Por isso, meu amigo, se você consegue tirar pelo menos uma traíra num dia de frio no pesqueiro, sinta-se vitorioso. E a dica bônus de hoje vem agora. O sistema que a gente usou, eu usei no singer, o Ricardo usou um anzol lastreado. Porém, olha que interessante, né, todos com toques de ponta de vara muito lentos. O sistema no-sinker, ele é simples, né, só o anzol offset e mais a isca soft. Então, o peso da isca soft mais o anzol faz com que ele afunde no lago. É muito importante, pessoal, que você for usar esse sistema no-sinker, você comece a usar bem devagar ele. Dar toques de ponta de vara devagar e puxando devagar, deixar esse peixe que já tá paradão, né, ter a vontade de ir lá pegar a isca. Nas vezes que houve alguma ação, né, nessa pescaria, foi quando a isca tava caindo ou subindo. Então, quando eu dava o toque de ponta de vara, ele subia, o peixe dava a mordiscar ou quando ele descia. Das vezes que a gente fisgou o peixe, foi quando ele estava descendo a isca. Um lembrante muito importante, pessoal, nessa época do ano, quando você sentir que a traíra abocanhou a isca soft, você vai ver o seu multifilamento esticar e correr no lago. Porém, você não pode fisgar de primeira. Você tem que esperar essa traíra ajeitar essa isca soft na boca. Porque ela, como ela tá naquele jeito inerte, meio congelada ali, né, ela vai demorar pra pegar e dar aquela engolida na isca. Só assim você vai dar uma puxada pra dar a fisgada final. Espero que vocês tenham aprendido essa dica, né, muito importante de no sinker aí. Vocês viram, né, que eu ensinei a fazer a iscagem da isca soft. Muito legal que nessa pescaria a isca swing shed da Cialures foi muito eficiente na cor azul. E é interessante, né, que vocês ouviram ali da cor do lago, né, não dando contraste, mas quase da mesma cor do lago ali as traíras se interessaram mais. Se você então gostou do conteúdo desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixando também um like e quem sabe até um comentário aí. Vamos bater um papo sobre pescaria. E se você é inscrito no canal, então espere seu like e mostra aí pra fortalecer cada vez mais o canal. Lembrando, pessoal, aí, ó, que tá chegando o dia dos pais, na copesca.com aí, entram em promoção, né, o site ali tá com algumas promoções super bacanas. Entra lá, vale a pena, na copesca.com, usa meu cupom ONIGURI5 e além de você ganhar esse desconto, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então, conto com a sua compra, a sua participação aí pra ajudar o canal aí ficar cada vez mais forte.